Olá, meu nome é Ricardo Rocha de Oliveira, sou engenheiro civil, presidente do CREA Paraná na gestão 2018-2020. Neste ano de 2019, temos um momento especial de comemoração, estamos relembrando os 85 anos de existência do CREA Paraná. Este vídeo que vocês vão assistir agora, ele mostra aí a história do nosso CREA Paraná a partir da visão dos vários presidentes que passaram nas gestões anteriores. Então, convido você a assistir, conhecer a nossa história. Veja, as profissões pertencem à sociedade, porque a sociedade construiu a universidade para que nós recebêssemos essa outorga, essa concessão de exercer a profissão com exclusividade. E existem algumas hierarquias que têm que ser seguidas. Primeiro é o interesse da sociedade, segundo é o interesse da profissão, terceiro é o interesse do cliente e quarto entra o interesse do profissional. Olha, para aquele profissional que lá em 1988, 91, queria acabar com o sistema, eu passei a enxergar que o CREA, juntamente com a engenharia e com os engenheiros, ele era também um vetor de transformação. A gente poderia levar, trazer para a discussão com toda a sociedade as questões da engenharia. Então, eu entendi que o CREA passou a ser um vetor, passou a ser uma grande ferramenta para ajudar a transformar a realidade das coisas, para mostrar para os engenheiros os melhores caminhos, as melhores práticas, a importância do exercício ético da profissão, a importância da engenharia para, de uma maneira geral, para a melhoria de vida das pessoas, para a construção de um projeto de Estado, de um projeto de nação. E isso também fazia parte de uma ação global do CONFEA. E a gente desdobrava aqui nos Estados. Mas muita coisa que o CONFEA adotou, ele sempre seguia o Paraná, porque o Paraná, desde muito tempo, lá dos idos passados, lá da época do Estrambi até antes, era o carro-chefe dos CREAs do Brasil, sempre foi. O Paraná sempre esteve na vanguarda. Nós sempre fomos o exemplo. A ART, ela nasceu aqui no Paraná. Quando a ART foi instituída, lá em 77, ela já estava sendo praticada no Paraná por resolução de plenário, que era a anotação da responsabilidade técnica. E virou uma coisa nacional e necessária, hoje, na execução de qualquer obra e qualquer projeto de engenharia. O presidente era o Ivo Mendes Lima, e eu me candidatei a inspetor da agronomia, lá em Maringá. E eu tinha, na época, uma empresa de planejamento agropecuário, e o CREA me fiscalizava. Eu era aviso à fiscalização do CREA, não entendi aquilo, era contrário. Então, me candidatei a inspetor. E eu tinha, assim, a nítida, não vontade, mas a determinação de acabar com o sistema. Eu achava que o sistema atrapalhava, não entendia, não tinha compreensão, até porque a gente não tinha nenhuma matéria na faculdade que explicasse o que era a profissão regulamentada, esse tipo de coisa, né? Que a profissão era um bem da sociedade. E, na verdade, o título de qualquer engenheiro é uma concessão do Estado para exercer, né? E que o CREA era esse intermediário entre a sociedade e o profissional, e que colocava ali a profissão como bem da sociedade, que nós teríamos que exercer a profissão para benefício da sociedade e construção de um projeto de nação. E daí eu fui aprendendo as coisas, fui vendo e fui achando interessante isso, né? E teve um congresso, o primeiro congresso nacional de profissionais, que hoje já teve o 17º CNP, né? Então eu participei do primeiro, e lá nesse primeiro eu já fiz uma proposta para a extinção do conselho. Eu falei assim, não, por que vai extinguir o conselho? Eu falei, não, vamos fazer a proposta, se passar a proposta de extinção, a gente acaba com o congresso e vai embora. Agora, se não ficar, a gente discute as propostas. E aí, claro que eu perdi o Ivo Gilberto, o Ivo Mendes, todos os dois Ivo e o Estrobel, o Armando, o Cury, se articularam lá para derrubar a minha proposta. E daí, no ano seguinte, eu me candidatei... Não, quando o Estrobel entrou, eu já entrei conselheiro com ele. Eu fui no primeiro ano dele. E eu era assim, meio oposição, meio mais estouradão, né? E um pouco assim, até um tanto intempestivo. E daí, eu fiquei três anos de conselheiro com o Estrobel. Me dei muito bem com ele, porque o Estrobel sempre foi uma pessoa que considera o pai da ética, né? E a gente se dava muito bem. Daí eu fiquei só três anos como conselheiro, fui coordenador da Câmara de Agronomia. E daí, eu me desliguei. Nesse período, eu conheci o Rossafa, né? Já como professor, conselheiro pela Escola de Bandeirantes. Apresentei ele para o Estrobel, eu falei assim, ó, Estrobel, esse aqui é o cara, é do nosso time, né? Já considerava o Estrobel como parte do mesmo grupo que pensávamos iguais, né? Os nossos pensamentos tinham muita convergência na questão política do sistema, a maneira do sistema geria, mitigar as questões dos profissionais, da sociedade, né? Do próprio quadro de funcionários. E daí eu fiquei, saí em 94, daí o Rossafa entrou na coordenação da Câmara e depois que o Estrobel ficou seis anos, ele queria que o Rossafa fosse candidato a presidente, mas o Rossafa não podia. Mas o Rossafa daí foi conselheiro federal. Aí o Rossafa queria ser presidente do CREA. Aí ele me procurou e falou assim, não, mas para você se candidatar a presidente do CREA, você tem que se eleger conselheiros. Foi uma disputa acirrada, foi voto a voto. Daí o Rossafa, em 99, a gente preparou a candidatura dele, porque já era o Ivo Gilberto presidente. E daí o Rossafa concorreu com o Ivo. O Rossafa assumiu a presidência e ele me chamou. Daí eu coordenei a Câmara de Agronomia mais uma vez e depois eu fiquei os outros quatro anos na diretoria com ele. Nós começamos a fazer melhoria na gestão, em vários processos. Ele me deu autonomia para poder fazer toda essa gestão de rotina do CREA, coisa que eu já fazia na iniciativa privada e gostava muito disso. E daí o Rossafa terminou o mandato dele, mas assim no final de 2003, 2003, eu comecei o pessoal das associações, que eram ligadas ao Rossafa, ao Estróbio, ao Rubens, começaram a me procurar. Houve uma articulação. Eu recebi o apoio dos ex-presidentes do CREA, exceto a época do Ivo Mendes Lima, e me candidatei. Daí eu fiz uma eleição com quatro candidatos, eu fiz 48% a 49% dos votos, não tinha, não tem turno único, e depois eu fiquei mais três anos e me candidatei também e fiz 75% dos votos. Essa foi a minha história, dando sequência a um trabalho que o Estróbio havia começado, o Rossafa, e a gente está nessa continuidade, não sofreu solução de continuidade até hoje, tanto com o Joel, tanto com o Ricardo. Eu dei sequência a um processo de inovação que nós propusemos a fazer já no plano de governo do Rossafa. O Rossafa, que começou o processo de modernização do CREA. O CREA, praticamente, ele gastava 70% dos recursos para arquivar processos, porque eles entravam em caducidade. Então, o Rossafa, aí eu fui para a diretoria com ele para cuidar exatamente dessa questão, e aí nós começamos o gerenciamento pelas rotinas diárias, o planejamento estratégico do Paraná Cidade, e ele vem num processo de melhoria contínua até hoje. Então, nós resolvemos a rotina, adequamos os prazos, os processos deixaram de ser, em média, três, quatro, cinco anos de análise, câmara, plenário, e passaram a entrar dentro dos 90 dias, dos regimentos. O Rossafa, quando chegou, já substituiu todos os computadores, e depois, seis anos depois, eu também, cinco anos depois, eu substituí todos também, e vem esse processo de renovação, cada três anos o CREA está sempre investindo na área de TI, foi investido muito na área de TI, o Rossafa fez esse investimento, eu fiz, o Joel, o Ricardo também. O CREA não deve parar de investir em TI, porque hoje as fiscalizações, as atuações do sistema profissional, ela tem que se dar cada vez mais de forma remota, hoje nós temos a tecnologia à nossa disposição, eu estou aqui no Paraná Cidade, eu tenho o CREA como referência também, na otimização de processos, procedimentos, estou implantando os mesmos sistemas aqui, que nós não tínhamos, dando essa prioridade, e eu me lembro que na minha gestão, a gente fez uma aproximação muito forte com a sociedade, que foram as agendas parlamentares, eu reputo como o melhor projeto que eu implantei no CREA, porque a sociedade não conhecia os nossos trabalhos, em um dos anos, se não me engano foi 2008 ou 2009, nós fomos comemorar o dia do engenheiro na Assembleia Legislativa, então conseguimos o grande expediente lá, enchemos as bancadas de fora, interna e as externas, de profissionais de engenharia, me deram 20 minutos no grande expediente da Assembleia, tinha oito deputados ouvindo a nossa fala, a minha fala e o debate com o Conselho, dois deputados fizeram perguntas e imediatamente acabou, esse era o respeito que a sociedade enxergava, ou seja, ninguém estava prestando atenção na gente, eu implantei o processo de agenda parlamentar, fui discutir o problema dos municípios, das micro-regiões, aqueles projetos lá de desenvolvimento local, regional, municipal, íamos nas câmaras de vereadores, no poder judiciário, na prefeitura, na rádio, nas várias rádios da cidade, jornal, fazíamos um dia da engenharia em cada cidade que a Ucrania tinha uma inspetoria, e depois isso foi desdobrando para outras cidades dessas inspetorias, cidades das maiores para as menores, chegou no final do ano, do ano seguinte, no dia do engenheiro, também tinha o mesmo público, até um pouco maior, de engenheiros, e deram também 20 minutos, que era o tempo que se abria para escutar o CREA, mas tinha 50 deputados no plenário. Eu falei os 20 minutos e fiquei duas horas respondendo perguntas, eles mudaram a pauta e abriram o grande expediente todo para o dia da engenharia. Então, o CREA passou, a partir daquele ano, nós passamos a pautar a imprensa, a pautar os discursos do governo, valorizando as profissões, o quanto a engenharia é importante para a construção de um Estado. E, claro, que você não faz engenharia sem engenheiro. Nós não fizemos lá a defesa do engenheiro nos cargos, nós colocamos quão importante era a engenharia para a construção desse Estado. Então, de forma tangencial, a gente valorizou o engenheiro. E foi isso que eu pratiquei durante os seis anos que eu estava à frente ao CREA-Paraná. Eu reputaria o fator mais importante foi essa proximidade com a sociedade. O CREA passou a ser chamado para discutir os problemas de infraestrutura do Estado, de infraestrutura das cidades, mas foi uma maneira, de uma forma indireta também, valorizar as nossas entidades de classe. para que ela fizesse o debate. E o CREA apenas daria um suporte como se estivesse auxiliando a entidade. E, para isso, a gente teve que capacitar e melhorar a gestão das entidades de classe. O CREA já tinha IS-9000 e 1. Buscamos a certificação, conseguimos. E também levamos para as entidades de classe um modelo de gestão que se aplicava no CREA. Só que a gente não obrigou que elas fizessem. A gente criou um prêmio, que hoje está na décima edição, ou décima primeira, não me lembro, o prêmio para que as entidades participassem e tivessem uma melhor gestão. E, para participar desse prêmio, ela tinha que ser diagnosticada. Esse diagnóstico já era, o cumprimento desse programa, já era, ela está entrando, colocando ali diretrizes de melhoria contínua nos seus processos, procedimentos. E, depois, isso desdobrou. Então, a gente deu a oportunidade do melhor. Olha, o benchmarking é esse aqui. E vamos valorizar esses processos e procedimentos, essas práticas e as pessoas, os engenheiros que se enquadravam nesses programas. O programa aconteceu porque foi por uma necessidade. Teve um decreto lá em 2004, que passou a valer em 2006, onde o CREA passou a ser o responsável pela fiscalização de acessibilidade. Então, eles criaram lá que o nosso laudo de visita era já uma parte de um processo onde o Ministério Público podia usar aquilo para fazer um TAC, para exigir que os órgãos públicos e outros órgãos colocassem nos seus projetos e nas suas obras a todos os acessibilidade de forma plena. Quando, a partir do momento que o decreto passou a ter validade, que teve a lei em 2004, o decreto foi de 2005 para a lei em 2006, todas as comarcas do Ministério Público Estadual e as varas federais entraram com o processo administrativo dando 20 dias para o CREA, dando 30 dias para o CREA responder o que ele estava fazendo na questão de acessibilidade. Imagina, eu tinha lá mais de 60 ou 70 processos administrativos para responder, eu não ia conseguir fazer. Eu procurei de forma, vamos tentar elastecer o prazo e tal, conseguimos 30 dias mais, mas em dois meses o que eu fiz? Era uma questão de sobrevivência, eu não ia conseguir atender todo mundo. Nós fizemos assim rapidamente um termo, elencamos ali os pontos prioritários das normas de acessibilidade que a gente poderia fiscalizar e iniciamos a fiscalização em todos os locais dos Ministérios Públicos que tinham mandado a notificação para nós, em 100%. E como aquele laudo já valia como uma exigência para o próprio Ministério Público exigir da pessoa fiscalizada que ele teria que agir, nós demos 30 dias para que eles se adequassem à acessibilidade, em todos. Aí eles nos chamaram, opa, nós não vamos conseguir adequar à acessibilidade em 30 dias. Falei assim, nem eu, eu preciso me preparar para isso, eu preciso contratar gente, eu preciso treinar pessoal, eu preciso fazer uma campanha. Daí nós fizemos um convênio, CREA, Ministério Público Estadual e Federal, e naquele ano, enquanto a gente se preparava, a gente se capacitava, todo o Ministério Público, o Poder Judiciário, passou a implantar acessibilidade nos seus locais. Nós não podemos fazer, exigir da população e dos outros órgãos públicos acessibilidade, se o próprio CREA, também que naquele ano ele se adequou, dentro do possível, e o Ministério Público de mesma forma. Então, foi por uma necessidade que começou o programa, só que hoje ele virou uma referência internacional. Hoje, eu fui convidado para fazer a abertura de um congresso internacional no Rio de Janeiro, na questão de acessibilidade, pelo Paranacidade, mas aquilo que a gente faz aqui, teve desdobramento do CREA, na época o CREA veio fazer uma parceria com o Paranacidade, o Paranacidade inseriu a questão de acessibilidade em todas as obras de engenharia e arquitetura, e aquilo que era um tabu, na época, que criou um problema gigantesco, hoje é uma questão corriqueira, ninguém fala mais em não fazer nada acessível. Eu penso que o CREA Paraná e muitos CREAs do Brasil, hoje muitos outros, o sistema profissional, eles poderão ser colocados todos numa vala comum. Nós temos muitos conselhos bons também de outras profissões que têm trabalhado nesse sentido, mas o fato de muitos conselhos serem inoperantes e não terem sustentabilidade financeira, por isso eles não agem, vão ser todos colocados numa vala comum e vão ser destruídos. Então, os conselhos, rapidamente, eles precisam, isso aí tem que ser uma atitude federal, então está na responsabilidade do nosso presidente Joel. Olha, o CREA é uma referência, o CREA é uma referência, o CREA do Paraná é uma referência, o CONFEA também não deixa de ser, e é preciso que ele esteja preparado para fazer essa discussão com a sociedade. O CREA não é para os engenheiros, o CREA não é só para a engenharia, o CREA é para a sociedade. Ele tem que ter essa interface, isso precisa entrar na cabeça dos profissionais, isso precisa entrar na cabeça dos conselheiros, dos dirigentes, que ele tem que se aproximar da sociedade, mostrar para a sociedade que a engenharia é importante. só assim nós vamos valorizar as profissões. E daí manter, não manter um sistema para participar de uma reunião por mês ou para participar de um congresso por ano, não, isso, ele passa a ser um fim em si mesmo. O CREA tem um outro propósito, uma outra importância que foi delegada pela sociedade lá em 1932, 1933, depois retomada em 64 ou 67, que é o 66, 1966, a gente tem que fazer uma grande reformulação agora, uma mudança de rumo de 180 graus, para mostrar que as nossas profissões são importantes e o exercício ético precisa ser fiscalizado. Seria bom se não precisasse fiscalizar, mas, infelizmente, precisa. Então, a gente precisa melhorar os nossos processos, mudar radicalmente a nossa visão institucional, mudar completamente os nossos objetivos estratégicos, se colocando cada vez mais próximo da sociedade, que é a nossa grande contratante.